Amado, o cão quando não tem quem mandar pra minha vida, manda a fontenelle. Agora ela tá querendo saber de onde vem o meu dinheiro. O meu tá todo declarado, mulher. E o teu? Do fundo partidário das últimas eleições, como é que tá? E a luta pela herança do falecido? Aqui não, hein? Cadê? Queridinha, não toca no nome do meu marido, porque ele já faleceu. Assim como eu acho que eu não tenho o direito de ficar falando do teu marido. Porque também já faleceu. O meu marido não se jogou de lugar nenhum com medo de mim, não. Infelizmente, meu marido faleceu de câncer. Mas não vamos falar dos mortos, correto? Tu nunca trabalhou pra conquistar? Já fez uma faculdade, tem alguma profissão, vende algum produto. É só na internet, caçando assunto. Aí agora vai, se candidatou de novo, quer uns votos em cima da bestona aqui. Ah, mulher, procura o que fazer, Tonhona. Vai cuidar do teu filho, vai. Vai cuidar da tua vida. Vai trabalhar. Sai da internet, que tu ganha mais. A internet é pra quem tem competência. Não é pra Tonhona igual tu, não. Sustentei meus filhos fazendo teatro, aos trancos e barrancos. Exercendo a minha arte, tá? Fruto de muito estudo. E você? Se sustenta como? Não é advogando. Podemos apostar. Não sustentei meus filhos fazendo o jogo do tigrinho, não. Ganhando em cima da derrota alheia, da desgraça alheia. Com perfis falsos. Quanto mais teus seguidores perdem, mais tu ganha. Quer falar sobre isso comigo? Tem certeza que tu quer falar sobre isso comigo? Tu tivesse num país sério, tu já estaria presa. Tu sabe disso, né? Muito bem. Mais outra coisa. Não estou candidata a nada. Absolutamente nada. Você é uma desqualificada, uma ignorante, uma mulher ralé. Bom, da próxima você chama assessoria, contrata a publi lá, vê qual é o valor por 45 segundos. Você vai entender de onde vem o meu dinheiro. Só posso te adiantar uma coisa. Não é de fundo partidário, tá? Sou convidada quase todos os dias pra me candidatar em alguma coisa, mas não é pra mim. Tá certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?